Olá a você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Daniel Sanches Ferrari, tudo bem? E eu acredito que a gente possa estar vivendo um momento importantíssimo para os games, para as pessoas com deficiência visual, para a sensibilidade nos games por causa de The Last of Us 2. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest e ativa o sininho das notificações. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, vamos explicar o que está acontecendo para quem não está sabendo. Existe uma empresa de games chamada Naughty Dog, que se eu não me engano é da Sony e produz games para o Playstation 4. Ela tem uma franquia chamada The Last of Us, que é uma espécie de releitura dos games de zumbi. É um zumbizão diferente que tem em The Last of Us, é uma contaminação diferente. Não é exatamente zumbi, mas é zumbi, enfim. É um pouquinho complicado de explicar. E eu não estou aqui para falar do enredo do jogo. Acontece que estava para sair The Last of Us 2 há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Há produção, produção, produção e nunca fica pronto, nunca fica pronto. Até que ficou pronto esse ano. E existe uma novidade interessante no game. Ele veio com cerca de 60 opções de acessibilidade, voltada para todos os tipos de deficiência. Seja motora visual ou auditiva. Inclusive, eu estava assistindo, só que em inglês, então por isso eu não vou deixar o link na descrição. O vídeo de um cara, que foi inclusive o consultor da Nautodog, para dizer o que tinha que ter de acessibilidade no game. Eu vi algumas imagens. Não sei se na hora de jogar vai estar bom. Algumas coisas me agradaram, algumas coisas eu não entendi o que aconteceu. Mas enfim, eu teria que comprar o jogo para testar, mas eu não estou a fim de dar R$250,00 no jogo agora. Na boa, não estou. Eu provavelmente vou comprar esse jogo, mas em um momento futuro, quando ele der uma baixadinha. Quando eu der uma reduzida no precinho dele, porque está foda. R$250,00 num jogo é complicado. Por isso que eu falo, o jogo console no Brasil é complicado. PC é mais barato, o jogo de PC é mais barato. Enfim, tirando essa parte de lado, eu acredito que este jogo, por ser um triple A, um jogo que é considerado um jogo grande, um título grande, de empresa grande, um nome grande. Um jogo fodão, por assim dizer. Estar vindo com acessibilidade, possa fazer outros estúdios, outras empresas olharem. Hum, eles conseguiram? Hum, nós podemos fazer então, né? Eu acredito. Eu acredito que isso possa começar a acontecer. E eu tenho aquela esperança elevada, que eu já falei para vocês, nos card games. Se já fizeram com The Last of Us, que é um jogo onde você anda, interage com personagens, tem que procurar coisa no cenário, tem que brigar. É um jogo mais complicado de se adaptar, por que não fazer com os jogos de carta, com os card games? Então, eu acredito que a gente possa começar a ter esse movimento. Porque os estúdios estão começando a enxergar nós deficientes, e no caso nós deficientes visuais, como público consumidor. Que é o que eu falei lá no passado, em uns vídeos lá atrás, acho que logo que eu comecei aqui com o estúdio, que é importante as empresas enxergarem as pessoas com deficiência como público consumidor. Isso é importantíssimo, porque aí elas vão querer investir em produtos para a gente. Então, eu estou acreditando, eu estou com muita esperança de que isso possa começar a mudar. E vamos ver, vamos ficar de olho no mercado. Vamos ficar de olho no mercado e vamos começar a cutucar as empresas aí, para elas começarem a adaptar os jogos para a gente. Eu acho que é o momento, sabe? Então, a gente teve, mês passado, o dia da acessibilidade, que a Twitch fez bastante movimento, e agora saiu um game acessível. Eu acho que agora, nós pessoas com deficiência, devemos começar a martelar as empresas que a gente tem intenção de que adaptem seus jogos, para que elas façam isso para a gente. Ok? Eu estou com umas coisinhas e umas ideias aí, não é hora de contar ainda, mas estou planejando algumas coisas. Vamos ver, vamos ficar atentos, beleza? Vamos ter esperança, pessoal? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou.